O cliente desmontou a paraquilheira do forno desse Electrolux aqui, e depois não soube mais montar e me chamou para vir fazer a montagem. E é muito simples, presta atenção, coloca nesse buraquinho, no que tem na frente e no lado de dentro, já encaixa nessa posiçãozinha. Agora vai colocar o outro do mesmo jeito, a câmera está balançando muito, porque eu estava filmando com a mão e mostrando com a outra. Aí é bem simples, colocou, encaixou, agora vem com a prateleira. Encaixa nas duas partes, depois encaixa na frente, nos encaixes que tem no vidro e está montado. Aí quando puxa vem e quando fecha vai lá para dentro. A prateleira móvel, você sempre encaixa ela com a parte do esbarro para trás, coloca por cima e pronto. Você puxa, ela fica, você empurra, ela fica.